Boa tarde a todos e a todas. Só para cumprimento aqui do nosso regimento interno, nós vamos abrir esta sessão, suspender por alguns minutos, até que o deputado Rogério Corrêa possa estar aqui conosco presente. E a gente retoma os trabalhos em seguida. Declaro aberta a 15ª reunião ordinária da Comissão de Cultura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Agora, solicito os senhores deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação e a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Fica suspenso aqui por alguns minutos esta sessão para que nós possamos, então, já ajustar aqui a nossa composição da mesa de trabalhos. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão e debater sobre a preservação da cultura de matriz africana, tendo em vista as comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, e a solenidade do 8º Prêmio Zumbi de Cultura, ocorrido em 22 de 11 de 2017, onde diversas pessoas que se destacaram nos campos das artes, da política e da cultura negra em Minas e no Brasil foram homenageadas. Neste momento, queremos aqui fazer uma saudação a todos presentes, a todos convidados, dizer da nossa alegria e nossa satisfação de estarmos recebendo-os aqui na Assembleia através da Comissão de Cultura, exatamente buscando a valorização e a preservação dessa cultura tão importante de Minas e do Brasil. Desde já, cumprimento ao nosso líder e primeiro secretário da Casa, da mesa diretora, deputado Rogério Correia, ele que é autor do requerimento para que nós pudéssemos termos aqui, dentro desta sessão da Comissão de Cultura, este momento especial. Portanto, muito obrigado, caro Rogério Correia, pela indicação e pela sua presença e seu apoio de sempre a esta Comissão de Cultura. Neste momento, nós passaremos à composição da nossa mesa de trabalhos para tanto convido à senhora Eva Alves Pereira, membro da Coordenação Nacional das Entidades Negras. Seja bem-vinda, Eva. Muito obrigado pela presença. Convido também à senhora Júnia Bertolino, idealizadora do Prêmio Zumbi de Cultura, produtora cultural e diretora da Companhia Boabar Minas. Baobar, Baobar Minas. Muito obrigado, Júnia. Júnia, seja bem-vinda. Muito obrigado, querida. Convidamos também a senhora Sara Santos, secretária nacional dos Agentes Negros do Brasil. Seja bem-vindo, Sara. Convido também o mestre Congo. O mestre Conga, um dos fundadores e membro da velha guarda do samba de Belo Horizonte, José Luiz Lourenço, por gentileza. nosso mestre Ponga. Seja bem-vindo, senhor José. Tenho uma homenagem, inclusive, ao samba da Marília, que tem até agora. Acho que amanhã. É amanhã. Tenho uma homenagem amanhã ao samba, não tem? Boa noite. Estou bem, mestre. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Convidamos também a gestora do Clube das Tranças e do projeto Associação Meninas do Dora. Dora Alves. Por gentileza, Dora. Dora Alves. Dora Alves. Dora Alves. Dora Alves. Dora Alves. Dora Alves. Composta a nossa mesa de trabalhos, passamos agora as saudações. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu quero pedir licença aos mais velhos, aos nossos ancestrais, e, por isso, ronfem os tambores. aos nossos ancestrais, aos nossos ancestrais. E. Dora Alves. Ok. E. 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 Música Muito bem. Neste momento assistiremos um vídeo também especial. Queremos, antes do vídeo, fazer uma saudação também a todos os telespectadores que estão nos acompanhando pela TV Assembleia. Estamos chegando a mais de 400 municípios em Minas Gerais, através dessa transmissão ao vivo da Assembleia de Minas Gerais. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz, né, dessa sétima edição do Tremes do Rio. Feliz porque a gente é mais um ano de resistência, de luta. Feliz porque a gente está trazendo a grande mestra Marlene Silva. E são 80 anos de luta aí pela dança afro-brasileira. Uma salva de palmas para ela, tá bom? Se quiser agradecer a todos vocês, esse aplauso, eu sei que é de coração. Obrigada. 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 comunidade trans e de travestis negras, por ser a primeira mulher trans a receber o prêmio Zumbi agradeço a organização do prêmio Zumbi e a Júnior Beitorino Cristal Lopes muito me orgulha e me fortalece me fortalece para dar continuidade no meu trabalho, muito obrigado na Sionda Salamale com Sionda Tomeira meus avós são queimados pelo som da África minha alma recebeu batos dos tambores atabates, comos e agumos e contaram que meus avós vieram de um ano bate, batuque, batuque bate um negro sempre foi negro chão de cipado fio preto carfuso mulato ou moreno-tavo um negro sempre foi negro na luta ao direito ao emprego e na discriminação do trabalho um negro sempre foi negro afirmando seu nome a luta o emprego música se soma com baiema dona cá e música é assim e a se soma está em todo lugar notas fantasmas que vêm como anjos se sentindo unindo ao orar O que é isso? E você, Rosália, é merecedora deste prêmio. Somos mesmo? Muito, muito bem. Já que somos, então salve! E meus parabéns à Companhia Baobá, que todo ano faz este prêmio, engrandecendo a comunidade negra, aos alvos descendentes. É você, Rosália. Já sou bem emocionada, né? Porque eu fiquei muito emocionada com o Mesa Conga. A nossa luta é todo dia, né, gente? E é só dizer que desde a primeira vez que eu saí para recitar a poesia, eu sempre concebi que eu estava em luta e que eu estou em missão. E eu estou muito emocionada de estar sendo abraçada e de estar sendo vista. A luta continua, gente. Fora, então. Nós temos de agradecer a todos os ancestrais e ao trabalho incansável da Companhia Baobá através da nossa Júlia Mercolino, porque é um trabalho que faz memória, faz história e saúda toda a ancestralidade brasileira na luta de quem constrói um Brasil de promoção da igualdade racial, na luta de quem constrói um Brasil contra todo tipo de intolerância, intolerância religiosa, intolerância de gênero, intolerância de raça, todo e qualquer tipo de intolerância. Então, a Baobá está de parabéns por essa iniciativa, por este sétimo prêmio de cultura zumbi dos Palmares. Viva zumbi! Eu agradeço a todas as pessoas que estão presentes, as pessoas que não me conhecem e as pessoas que estão me conhecendo agora. Estou agradecendo a presença e pedindo as forças divinas, as forças dos orixás, que abençoem todas as pessoas que estão aqui presentes. E que todas as pessoas que estão aqui presentes consigam acessar aqui no Brasil, de acordo com a vontade de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Unya! Muito obrigado. Muito obrigado. Pele preta, debaixo do sol, trabalhou a vida inteira. Jifre a pele brilha que vira namoradeira, protegido da minha terra. Minha mãe também é preta. Pele preta, junto e misturado, atitude de pinteira. Se não conhece, o meu balão está de bobeira Passei olhos de dente Não consegui irá Pele preta Debaixo do céu, trabalhou a vida inteira Viva pele preta que vira namoradeira Protegido da minha terra E não me também é preta Muito bem Parabéns Parabéns mais uma vez A Companhia Baobá de Minas Por essa belíssima apresentação No sétimo prêmio Zumbi Foi o ano passado E agora teremos então A apresentação De dança da Companhia Baobá A Companhia Baobá de Dança Minas foi criada em 1999 Buscando abordar O cotidiano do negro Sua cultura, ritmos, poesia Teatro e dança afro-brasileira O seu intuito É trazer a público Uma imagem do negro Em toda a sua beleza e altivez Além disso Mostrar a cultura popular Das diversas comunidades Do território brasileiro Ressaltando valores E temáticas importantes Dessa cultura Como a oralidade Memória A nestralidade Identidade E sobretudo O notório saber Dos mestres populares E a valorização da cultura Matriz africana Agora vamos à apresentação Do grupo E companhia Baobá De Dança de Minas E aí E aí E aí Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, de Minas Gerais. Belíssima apresentação, muito obrigado a todos vocês. E com essa apresentação, abrilhantou ainda mais esta nossa reunião especial. Parabéns, Júnior. Muito bem, parabéns. Eu cumprimento a todos os integrantes aí, através da Júnior, a todos pela belíssima apresentação. Queremos registrar aqui a presença da Madur Santos, representando aqui a Associação Cultural Odum Orixás. Muito obrigado pela presença. Bom, neste momento, vamos dar início aqui à participação das nossas convidadas. Antes, porém, eu quero aqui fazer uma saudação a todos e todas, mais uma vez dizer da nossa alegria e satisfação de estarmos, através dessa Comissão de Cultura da Assembleia, presenciando esse momento importante. E, é claro, trabalhando conjuntamente com o Rogério Corrêa, com o deputado Rogério Corrêa, e com todos os deputados dessa casa, também na preservação da cultura da matriz africana. Preservar a cultura de matriz africana é preservar a nossa própria história, a história de todos nós mineiros e brasileiros. Então, portanto, é uma satisfação para nós podermos contribuirmos, de certa forma, com a cultura africana. Quero lembrar aqui e dizer aqui às nossas convidadas, deputado Rogério Corrêa, que, neste governo, no governo Fernando Pimentel, nós estamos dando passos importantes com relação à cultura em Minas Gerais. Nós éramos o único Estado da Federação Mineira que, até então, não contava com o plano estadual de cultura, com o plano que pudesse nortear as políticas públicas voltadas à cultura em Minas Gerais. E, através do esforço conjunto do governador, do secretário Ângelo Oswaldo, do Conselho de Políticas Públicas de Cultura, enfim, com o apoio de todos os órgãos da cultura, nós conseguimos, entre o ano passado e este ano, aprovar o Plano Estadual da Cultura. Então, nós temos agora um plano em Minas Gerais para nortear os rumos da cultura para os próximos dez anos. Então, isso foi um avanço extremamente importante para todo o segmento da cultura. E foi um plano que foi amplamente construído de uma forma muito democrática, porque, através do apoio do nosso presidente, Adal Clever Lopes, nós conseguimos interiorizar a discussão desse plano. Estivemos aí em várias regiões do Estado, contando com a participação de vários segmentos da cultura de Minas Gerais. Então, não tenho dúvida, caro Rogério Corrêa, em dizer que, em Minas Gerais, nós temos hoje um dos melhores planos estaduais de cultura do Brasil. E, dando o segundo passo, também importante na cultura, nós estamos agora com um projeto em tramitação na casa que institui também o sistema da cultura, o sistema do financiamento da cultura e a valorização também da cultura viva. E nós sabemos que um dos grandes gargalos, não só em Minas, mas em todo o Brasil, é a questão do financiamento. Não se faz cultura sem recurso financeiro. Nós sabemos que vocês fazem, vamos dizer assim, quase que verdadeiros milagres para poder manter esse grupo, e, entre tantos outros grupos, várias apresentações aqui em Belo Horizonte, em vários lugares desse Estado, desse país. E nós sabemos que existe uma dificuldade muito grande e, muitas das vezes, os grupos nossos culturais têm que, às vezes, ficar com pires na mão, correndo atrás de recursos, e, muitas das vezes, não conseguem. Então, agora nós temos um projeto em tramitação nessa casa que vai, agora, fortalecer o Fundo Estadual de Cultura, disponibilizando mais recursos para financiar a cultura de Minas Gerais. Então, acho que nós estamos aí também, nesse aspecto, o caro Rogério Corrêa, dando um passo importante também, mais uma iniciativa do governo do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, através da Secretaria de Cultura. Então, com certeza, nós votaremos esse projeto, possivelmente, ainda esse mês ou até mesmo no princípio do ano que vem, e, com isso, nós vamos fortalecer o Fundo Estadual da Cultura. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Eu quero aqui, como presidente da comissão, mais uma vez agradecer, para abençoar vocês pelas apresentações que foram aqui demonstradas, mas pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí diariamente, enfrentando as dificuldades, mas levando essa cultura adiante. E pedir licença também a vocês, porque nós temos um outro compromisso fora da Assembleia, e é um compromisso que, infelizmente, nós não conseguimos adiar. Então, vai ficar com vocês aqui na coordenação dos trabalhos. O nosso líder aqui, o deputado Rogério Corrêa, para conduzir os trabalhos. E, é claro, para antes de entrar na condição dos trabalhos, fazer aqui as suas considerações iniciais, já que ele foi o idealizador, o autor desse requerimento, para esse momento aqui na Assembleia. Então, muito obrigado a vocês. Mais uma vez, sejam sempre bem-vindas. E bem-vindos. Obrigado. Então, uma boa tarde a todos e todas. Primeiro, agradecer também ao deputado Bosco, pela marcação da data de hoje, para que nós pudéssemos estar discutindo, agora ainda em novembro, o 20 de novembro, que é a consciência negra. Data importante, uma data de luta. Nós tivemos a oportunidade de fazê-la aqui no dia, até porque tinham várias outras atividades ocorrendo em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, inclusive a entrega do prêmio. Mas não poderíamos deixar de fazer também uma homenagem aqui na Assembleia Legislativa. Lugar melhor do que a cultura não há, até pela contribuição dos nossos afrodescendentes, a cultura brasileira, que é também uma cultura afro, com toda certeza. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. É um prazer tê-los e tê-las aqui na mesa. Eu cumprimento, através da Júnia, todas as outras que estão aqui presentes, a Eva, a Sara, a Dora, cumprimentei todos, e o nosso sambista, que também a Marília Campos, nossa deputada, vai ter, acho que amanhã, uma homenagem também ao samba. Vai ser amanhã à noite, estão convidados. Vai ser uma homenagem ao samba também. Faz parte também da comemoração da consciência negra. Tem um projeto de lei também, vim estar aqui puxando minha orelha para eu não esquecer, até para o Bosco também me ajudar a aprovar, que é um projeto de minha autoria, que considera os clubes negros como patrimônio imaterial. Foram clubes que, no passado, serviram à resistência ao racismo. E os negros se reuniam nesses clubes para poder fazer valer a sua cultura, a sua tradição. E, como eram alijados de muitas coisas da sociedade, eles se organizavam para que essa resistência pudesse fazer através dos seus clubes. Foi um momento importante. E, até hoje, nós temos clubes que resistem a isso. Então, é um bem imaterial, porque faz parte também da nossa cultura. Essa data e o mês de novembro é muito importante na questão da consciência negra. Mas, antes de entrar nele, eu quero também parabenizar a Júnior, Júnior Bertolino, que, junto com a Brigida Alvim, organizaram este livro Herdeiros de Zumbi. Pedi a TV Assembleia, nós estamos na TV Assembleia, para todo o Estado de Minas Gerais, dar aqui um close aqui no nosso livro. E eu fui presenteado por ela, muito, muito bonito. Tem aqui muitas biografias importantes de diversos negros e negras. Abri aqui, por um acaso, olha, a dona Efigênia Pimenta, que era professora aposentada, lutou contra a discriminação racial, está aqui a dona Efigênia Pimenta. O mestre Conga, o mestre Conga, coincidência que eu abri aqui, não foi marmelada, eu abri que está aqui o mestre Conga. Sambista, cantor e compositor natural de Ponte Nova, na terra do Reinaldo, o melhor jogador do mundo, o rei. E, aqui, Patrícia Santana, da área de educação, Maria das Mercês Santos, conheço, da Manifestação Cultural, dona Mercês. Aqui foram vários homenageados, Adira Assunção, e Rosária Diego, que foi professora comigo, Paulo Paim, nosso senador, é muita gente boa, Milton Nascimento, a Diva, Diva é uma grande lutadora, nossa senhora, é recomendável a todos, um livro maravilhoso, agradecer, viu, Júnior? Eu levo, a gente vai fazendo a leitura aí, conhecendo melhor negros e negras que contribuíram conosco. E nunca é demais, infelizmente, lembrar que o racismo faz parte ainda da sociedade, é um preconceito que ainda existe, apesar de estarmos no século XXI. Infelizmente, infelizmente, existe até preconceito global agora, até apresentadores da Rede Globo sussurrando que buzinar alto e atrapalhar as excelências brancas é coisa de preto, até isso a gente tem que ouvir em pleno século XXI. e também uma criança linda adotada, porque é adotada por brancos, é criminalizada, como nós vimos agora recentemente. Isso nos envergonha muito, a sociedade que, ao invés de procurar, na diversidade, construir a harmonia, através das diferenças, respeitar um ao outro, crescer junto, a miscigenação é fundamental nisso, ao invés disso, preconceitos. E eu queria, então, para passar para vocês, queria falar pouco hoje, mas lembrar duas coisas importantes aqui. Uma é muito triste, mas faz parte da trajetória e resistência dos negros no mundo, neste caso, nos Estados Unidos, que ficou muito conhecido pelo racismo, lá, às vezes, mais estampado, mais escancarado, mas o daqui é tão perverso quanto o que tem lá. E, hoje, é aniversário de Rude Bridges. A Rube foi a primeira criança negra a ir para uma escola com o fim da política de segregação racial nos Estados Unidos, em Nova Orleans, em 1960. Foi a primeira criança negra, em 1960, tem pouco tempo, que foi a uma escola nos Estados Unidos. Seu primeiro dia de aula foi marcado por xingamentos, medo, racismo. A escola estava vazia, pois os pais deixaram seus filhos frequentarem o ano escolar, não deixaram os filhos frequentarem o ano escolar, com a presença dessa menina. Não havia professores, apenas um educador quis dar aula para ela. Os pais foram ameaçados, durante meses ela ia e voltava, com quatro policiais que acompanhavam essa criança. E, mesmo quando objetos de xingamentos eram jogados contra o seu corpo, com seis anos de idade, Rube não desistiu, não chorou, sequer fraquejou. Era uma pequena soldada, palavras de Charles Burks, um dos quatro policiais que escoltava essa menina. No ano seguinte, Rube não estava mais sozinha na escola. Inspirados por sua coragem e pela de sua família, outras crianças negras foram matriculadas. Parabéns, Rube, que agora, aos 63 anos de vida, inspirou milhares de pessoas. Uma salva de palmas para a Rube. completando os 63 anos. Está aqui a foto dela, com os policiais que faziam escolta. Olha que coisa linda. Então, isso, longe de nos desanimar, nos deixa tristes, saber que algo desse acontece, aconteceu no século passado e acontece ainda hoje, mas também é inspiração de luta. Mostra as guerreiras, que são as mulheres negras. Parabéns para todas, pela coragem. E a outra questão que eu queria dizer para vocês, essa é mais alegre, para a gente comemorar. Sempre tem aquelas eleições de mulheres do ano. Parece que teve uma revista esse ano que escolheu a funqueira Anitta como a mulher do ano. Nada contra. Mas, enquanto a mídia aqui escolheu a Anitta como a mulher do ano, outro tipo de mulher foi escolhida para nos representar. Uma... A global... Eu não sei pronunciar direito, não vai lá no meu inglês terrível. A Global Graphene Challenge Competition é uma competição internacional promovida por uma empresa sueca, Sandvik, buscando soluções sustentáveis e inovadoras para o mundo. O desafio é criar algo que seja útil, e ela criou, através da utilização do grafeno, que é um material extremamente fino, derivado do carbono, é transparente e é 200 vezes mais forte que o aço. A moça que venceu isto foi, em 2016, foi anunciada agora, como ela é recém-formada em engenharia, no Rio de Janeiro, chama Nádia Ayad, e essa Nádia concorreu com outros nove finalistas agora esse ano. Ela criou um sistema de dessanilização e filtragem de água usando o grafeno. Vai possibilitar o acesso de água potável a milhões de pessoas, além de reduzir o custo com a energia. Como a previsão daqui a um tempo é que a gente tenha falta de água no mundo, a Nádia ganhou uma viagem à Suécia, vai estudar na sede da Sandvik, ao lado de outros pesquisadores de todo o mundo, e visitará o Grand Fenn Center, etc. A engenheira já havia estudado um ano na Universidade de Manchester, na Inglaterra. A intenção dela é fazer um PHD nos Estados Unidos, e, visto que as possibilidades de pesquisa lá, infelizmente, ainda são melhores que no Brasil, principalmente com o advento do governo Temer, golpista, que está cortando as verbas também da nossa cultura, mas também da ciência e da tecnologia. Verba de tecnologia no Brasil, nós perdemos do último ano, do governo da Dilma, para, ano que vem, 80% da verba destinada à tecnologia no Brasil. Então, ela vai para os Estados Unidos para terminar esse estudo. Mas ela ficou, recebeu o prêmio, e é uma talentosa, uma talentosa mulher negra brasileira. Está aqui ela, campeã brasileira. Nádia Ayad. Acho que daí é difícil de ver. Dissanilização, imagina. Isso vai ser útil para o mundo inteiro. Então, ela foi reconhecida como a mulher do ano. Está bom? Então, linda ela. São de parabéns, viu, todas vocês que vieram aqui, as mulheres, e também os homens negros que estão aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindas, e que a gente comemore junto com vocês o 20 de novembro, e viva Zumbi dos Palmares. Um abraço, pessoal. Eu vou passar, então, para as companheiras também darem uma palavra para a gente. Eu fiquei aqui com a reunião porque o deputado Bosto tinha me falado que ele tem uma audiência lá na Prefeitura de Belo Horizonte, mas ele volta. Vamos ver se ele volta ainda para fechar a nossa reunião. Eu vou conduzindo os trabalhos, e outros deputados também devem vir aqui até a Comissão de Cultura, para homenageá-las. Então, vamos passar aqui agora, primeiro, para a Dora, Dora Alves, gestora do Clube das Tranças e do projeto Associação Meninas de Dora. Pois não, Dora? Com a palavra. Boa tarde, gente. É super emocionante quando a gente está em um momento desse, falando um pouco do nosso povo, da nossa cultura. Quando falo Clube das Trançadeiras, uma emissora foi me fazer uma entrevista lá na Avenida Amazonas, e no outro dia tinha 120 mulheres na minha porta, cada negra mais linda do que a outra, de três homens. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Onde eu vou fazer isso? Gentilmente, o Centro Cultural da UFMG, na Avenida Santos do Bom, com Bahia, me emprestou o espaço. Eu passei três dias, a minha querida mamãe... ajudou a fazer um arroz branquinho com feijão, com trupecão, e a gente ficou três dias fazendo um trabalho com essas mulheres. E hoje, graças a Deus, muitas dessas mulheres são multiplicadoras e estão fazendo um trabalho bacana na sociedade, ajudando a falar um pouco do nosso cabelo, do nosso corpo, da nossa raça. E a gente faz esse 20 de novembro para a gente, nas escolas, a gente vai nas escolas, manhã, tarde, noite, vai nos presídios, e vai nas comunidades, falar um pouco do nosso cabelo, da nossa boca, do nosso corpo, e trabalhar a consciência mesmo, as crianças, porque a gente conseguiu transmitir para as crianças não vamos sofrer tanto como a gente sofreu. Falar para eles que o nosso cabelo é bonito, nossa boca é bonita, nosso corpo é bonito. Então, esse é o trabalho que o projeto Meninas de Dora vem fazendo, ensinando esse ofício maravilhoso que a minha mãe, essa herança que a minha mãezinha deixou para mim, ensinando para as outras meninas e meninas. Obrigada. Pessoal, desculpe, vamos lá para passar. Eu sei que o tempo está pouquinho, então a gente dá a oportunidade para... Obrigado, viu? Muito obrigada, por esse momento. Eu que agradeço. Obrigado, Dora. Sara, Sara Santos, secretária nacional dos agentes da Pastoral de Negros do Brasil. Pois não, Sarinha? O mau jeito chegou e ficou em mim. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Com licença aos meus ancestrais e que sejam bem-vindos aqueles que vão chegar depois de mim. Peço licença também, também a benção ao mestre Conga, porque na Irmandade Nossa Senhora do Rosário não se fala primeiro que o mais velho. Com sua licença, com sua benção, eu faço uma menção agora aqui. É de grande satisfação estar aqui hoje, na Casa do Povo. Eu estou aqui todo dia trabalhando lá no gabinete com o deputado Rogério Correia, mas estar aqui do outro lado, hoje sentado ao lado dele. E podendo falar um pouco do que eu vivo no meu cotidiano, da minha cultura, é muito bacana, é muito gratificante. Parabéns à Júnior Bertolino pelo Prêmio Zumbi, ao deputado Rogério Correia e também ao presidente dessa comissão por essa iniciativa. O 20 de novembro, esse ano, para mim, foi de maneira bem... Foi um presente mesmo, porque eu sempre acompanhei todas as edições do Prêmio Zumbi e, no entanto, eu nunca ganhei o Prêmio Zumbi. Eu ganhei na oitava edição. Visto que eu sempre tirava foto com o Prêmio Zumbi dos colegas. Eu montava uma cena como se eu estivesse recebendo o Prêmio Zumbi, porque eu queria receber o Prêmio Zumbi. E, esse ano, eu recebi, graças a Deus, graças às instituições que me indicaram para estar recebendo. Obrigada. Eu sou rainha da Irmandade Nossa Senhora do Rosário Scorolinos. Tenho mais de 20 anos de coroa. E tenho 16 anos de militância dentro do movimento negro. Sou secretária nacional dos agentes passoral negros, com muito orgulho. E comecei novinha, assim, obrigada. Entre as coisas boas que aconteceram nesse 20 de novembro, a última me deixou, assim, completamente enfurecida. Eu falo enfurecida porque, realmente, eu fiquei com raiva. Quem me conhece sabe que eu fiquei com raiva. As redes sociais, agora, é um local que a gente pode desabafar. Então, meu filho tem oito anos de idade, eu tenho 31 anos, sempre morei na cidade de Esmeraldas, no bairro Serra Verde. e, esse ano, meu filho e eu sofremos racismo nessa escola. Tinha criança fantasiada de negro. Não se comemorou a consciência negra, e sim a consciência humana. Então, eu não preciso nem de dar detalhes da situação psicológica, daquilo, como que eu cheguei na escola, já levei um susto e fui questionar. Porque eu acho que quando a gente questiona, deputado e todos na mesa, a gente está no direito de falar, poxa, eu não concordo. E não concordo porque eu tenho argumentos para não concordar. Eu sou negra, meu filho é negro. Ninguém aqui está fantasiado de negro. Essa foi a minha revolta, porque o diretor me recepcionou e disse assim para mim, deputado, olha a frase que o diretor me disse. Que bacana, você veio a caráter para a festa do 20 de novembro. Eu estava vestida de quê? Estava vestida de Sarah Santos. Eu estava com uma calça, com uma brusa, com um sapato e com um turbante. Eu não me senti fantasiada para nada. E, no entanto, eu passei por essa situação bem na escola do meu filho, onde ele estuda. E meu filho falando comigo assim, puxando pelo braço, mãe, não fala nada, porque de segunda a sexta eu é que estou aqui. Então, olha para você ver, o meu filho já ficou com medo da represália. E eu falei assim, gente, eu vou falar, se eu não falar, os 16 anos de militância que eu tenho é pouco. É pouco, eu vou estar conivente com a situação. Então, foi necessário sim eu falar. Questionei a professora que colocou as crianças todas com peruca Black Power, sintético. A professora me disse assim, isso é o seu ponto de vista. Nós aqui da escola não vemos dessa forma. As crianças negras dançando junto com as crianças brancas e as crianças brancas com peruca Black Power em homenagem aos negros. E um cartaz enorme escrito, Consciência Humana. Eu tenho tudo isso registrado. Ah, esqueci de contar que eu também sou jornalista. Então, a minha profissão, que com muita luta, com muita garra, está me deixando em um lugar de militância honroso. Eu falo honroso, porque, a partir do momento que você tem os seus elementos de luta, que você pode abrir a boca, se posicionar, ter argumentos e ainda ter a sua profissão, uma coisa que você gosta, para juntar tudo e correr atrás dos seus objetivos, isso sim é uma coisa honrosa. Sabe? Então, fica aqui o meu desabafo e também fica a minha gratidão, porque eu falo que dentro da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, o profano anda junto com o sagrado. E no dia a dia da gente também é assim. Não adianta, a gente tenta separar, mas a gente está sempre assim, opa, a parte mal fica aqui quietinha, a parte boa, vamos deixar reinar. Mas quando mexe com o pequeno da gente, quando mexe com o irmãozinho de cor, pode juntar as duas coisas e pode correr atrás, porque de graça não vai ficar, não vai mesmo. Me dizia, 16 anos que eu tenho de militância, meu filho tem oito anos de idade, não é à toa que, graças a Deus, eu sou herdeira da coroa de Nossa Senhora do Rosário. Não é à toa. então fica aí o meu desabafo e também a minha gratidão. Muito bem, Sarah. Obrigada aí pela sua contribuição e pela sua militância nessa luta tão importante. Então, vamos passar agora para a Júnia Bertolino, idealizadora do Prêmio Zumbi de Cultura, produtora cultural e diretora da companhia Baobá Minas. Uma palavra, Júnia. Boa tarde. Ou, sou. Boa tarde a todos. Pedi licença aqui aos meus mais velhos. Saudar aqui o mestre Conga, afinal, 90 anos de resistência com samba na cidade. Uma salva de palmas. Ele é o nosso guardião do samba aqui em Belo Horizonte. Bom, eu, rapidamente, eu queria dizer o objetivo do Prêmio Zumbi de Cultura, que é justamente dar visibilidade aos artistas, mas, sobretudo, homenagear os mestres populares da cidade. E a gente fala muito que, geralmente, no mês de novembro ou no dia da consciência negra, nós não temos só o que comemorar, mas é necessário a gente refletir como que andam as políticas públicas para a comunidade negra. Então, esse tema, preservação da cultura de matriz africana, é muito pertinente, porque nós estamos em pleno século XXI e estamos, sobretudo, convivendo com a intolerância religiosa, quantos terreiros sendo ameaçados. O caso que a Sara acabou de contar, todo dia na escola acontece um fato de preconceito, de racismo. Então, é um desafio, hoje, como conviver com branco, com preto, com amarelo, com vermelho, mas respeitando a particularidade de cada um, a identidade de cada um, o credo, a opção sexual de cada um. Eu acho que o grande desafio, hoje, da humanidade é conviver com o outro. Isso, a gente não precisa ir longe, não. É no nosso trabalho, é no nosso grupo cultural, é no dia a dia, na escola. Então, eu acho que o Brasil, o mundo, está precisando muito de gentileza, está precisando muito, sabe, da gente escutar mais, falar menos, e muito afeto, e muito afeto, e muita compreensão. Então, assim, eu sempre gosto de chamar a atenção que começa pela nossa atitude. O que eu estou fazendo para ser melhor no mundo? O que eu estou fazendo? Que ação eu estou desenvolvendo hoje? E quanto atista, já que essa é a minha área, corporidades negras, eu sou jornalista, eu sou antropóloga, e eu tenho voltado toda a minha trajetória acadêmica, eu tenho uma pós-graduação na PUC Minas, em estudos africanos e afro-brasileiro, e eu tenho cada vez mais me aprofundado na cultura negra, na dança, fui até Senegal, na Ecole de Sable, estou estudando, fui em Guiné-Bissau, venho estudando os ritmos africanos, as danças africanas, e venho também, que eu acho que tem uma pós-graduação na Dona Eoder Câmara, e eu pude falar sobre segurança pública, e foi uma oportunidade muito boa de também combater o racismo, onde a gente fez um estudo com a Afrorreg, do Rio de Janeiro, pegamos alguns agentes culturais juvenis de Belo Horizonte, como Flávia Soares, da Pedreira Prado Lopes, entrevistei o Flávio Renegado, do Alto Vera Cruz, e a gente veio falar dessa questão da importância da mediação de conflito, como que a gente pode aproveitar os nossos jovens, o protagonismo juvenil, nas nossas comunidades. Então, acho que todas essas reflexões e ações são formas de a gente pensar nessa preservação da cultura de matriz africana. Então, eu queria só falar que o deputado já falou sobre o livro, esse livro, a gente conseguiu aprovar ele ano passado, e o objetivo dele é ser distribuído contribuídos nas escolas para que os nossos jovens saibam quem são os mestres populares da cidade, saibam quem são os artistas das cidades. Eu acho que a gente tem que começar valorizando a nossa casa. E foi com a lei 10.639, 11.645, que é a obrigatoriedade do ensino da história da África, África e Afro-brasileira indígena nas escolas. Então, o livro surgiu para isso, para contribuir nessa discussão da educação. A gente precisa de ter mais materiais didáticos e a gente precisa escrever a nossa história. Nós, negros, precisamos escrever as nossas histórias. Isso é muito importante. Então, aqui, eu queria só rapidamente mostrar, um dos grandes parceiros do nosso Prêmio Zumbi de Cultura é o Mestre Conga. Ele está com a gente desde a primeira edição. E esse prêmio só acontece porque os artistas da cidade abraçaram e falaram, não, vamos fazer uma rede. É importante, sim, a gente reconhecer os nossos artistas, reconhecer pessoas que têm boas ações em Belo Horizonte, independente de cor. Aí, eu queria mostrar que esse agora, recentemente, foi semana passada, dia 22, aconteceu, o oitavo prêmio Zumbi de Cultura, Macota, que Zandembo ganhou como atuação política, a Isabel Gós, Cupertino, ganhou na área de educação. Essa equipe querida, a Madudo, do Morixás, é uma grande parceira, companheira, e a Brígida, que fez o livro comigo, o Mestre Conte, a Macota, alguns materiais gráficos que foram feitos durante esses oito anos de prêmios. Esses são os premiados de 2017. Macaé Evaristo, que é uma grande militante aqui na cidade, ela ganhou como personalidade negra. A Júlia Santos, ela ganhou aí na área de teatro. E essa preciosa ali, que é a Maria Luísa, que a gente chama ela de Luzia, ela é do quilombo dos Luízes, e ela ganhou como menção honrosa. A Macota Celinha é outra grande guerreira que trabalha pelos terreiros de Belo Horizonte. Então, ela ganhou na religiosidade. A Sara Santos está ali, ela ganhou como protagonismo juvenil. Mamu Bá ganhou na área da música. Então, assim, muita gente boa. O Anelito de Oliveira ganhou na área de literatura. E aí, muita gente bacana. Aí está a Celinha, aí está a Júlia, que ganharam esse ano, os premiados de 2007. Então, eu queria só, gente, para fechar a minha fala também, dizer que esse prêmio, ele só existe porque eu idealizei, eu tive a ideia. em 2009, eu fui convidada pelo Palácio das Artes para apresentar com a companhia Baobá num projeto que chama Domingo no Palácio. É um projeto que acontece em 11 horas, o intuito do projeto é atrair o público da Feira Ripe. E eles nos convidaram, e eu convidei o Conexão Africa Beach, que fez a percussão para nós, Mamu Bá, e foi um sucesso, lotou aquele, o Palácio das Artes, em seguida, como o pessoal gostou muito, aí eu tive uma ideia, falei, poxa, estou querendo fazer o aniversário de 10 anos da Companhia Baobá e aproveitar, e eu queria também homenagear a dona Bela. Ela foi o motivo de eu ter criado o Prêmio Zumbi de Cultura, essa aqui, dona Bela. Ela tinha 106 anos, ela entrou pela primeira vez no Palácio das Artes, ela nunca tinha entrado no Palácio das Artes, e é capitã da guarda do Moçambique, São João Batista, lá no bairro Santo André, ela que foi o motivo de eu ter criado esse Prêmio Zumbi. Então, eu digo que a gente só é instrumento na mão de Deus, não sabia que esse prêmio ia, nós estamos já na oitava, ia render tanto, isso mesmo, deputado, e rendeu, viu? E aí, dona Bela esteve lá, recebeu o primeiro prêmio, eu cheguei até o Jorge dos Anjos, falei, Jorge, eu tenho um espaço, não tenho dinheiro, e eu queria premiar essa mestra de 106 anos. Aí o Jorge falou, eu faço com você. Então, a gente fez quatro anos sem patrocínio nenhum, no quinto, nós conseguimos aprovar no fundo da Fundação Municipal de Cultura, e aí vem acontecendo, então, assim, ele só acontece porque os artistas, os grupos da cidade abraçaram esse prêmio, a gente tem essa questão de que são os grupos que indicam três nomes todo ano, e aí uma comissão senta e escolhe os 11 homenageados do ano. Marlene Silva, a nossa precursora de dança, ela foi homenageada na primeira versão, ano passado, ela comemorou os seus 80 anos e participou do prêmio Zumbi de Cultura, grande Marlene, que imagine, se nós estamos sofrendo preconceito hoje, em pleno século XXI, imagine Marlene Silva, gente, 30 anos atrás, apresentando nessa cidade, tem depoimentos que ela fala claramente que era chamada de macaca, então, assim, muita coisa feia. a gente tem que dar um jeito de educar, eu acho que é através da educação que a gente realmente pode fazer uma outra construção, conscientizar as nossas crianças, os nossos jovens, a dizer não a qualquer tipo de preconceito. Dona Fininha, mãe do Sérgio Pererê, que faleceu, ela foi homenageada, essa grande aí também, Isabel Cassimiro, ela foi a Rainha Conga do Estado de Minas Gerais, ela também ganhou o prêmio Zumbi, faleceu ano passado, Manifestação da Comunidade dos Arturos ganhou o prêmio, essa linda Ilma aí, ela criou o primeiro sindicato das domésticas em Belo Horizonte, então, uma grande, faleceu também o Márcio Alexandre, Conceição Evaristo ganhou na literatura, ano passado, a gente teve a Maria Gonçalves, ganhou com o Defeito de Cor, são pessoas que já ganharam, Mestre Conga também ganhou em 2011, ela ganhou ano passado na literatura, quem não leu Um Defeito de Cor, por favor, é um livro muito importante. Faleceu também, Dona Valdete, lá do Alto Veracruz, das Meninas de Sinhar, ganhou o prêmio também, e, bom, esse ano a gente comemorou, 51 anos de sacerdócio do Londegi, o Marco Antônio, lá do bairro Floramar, um guerreiro na cidade, também ganhou o prêmio. Bom, eu vou ficar por aqui, foram vários artistas que já ganharam esse prêmio na cidade, Rui Moreira, na dança, Sérgio Pererê, artistas preciosas, a nossa Nilma Lino, isso, foi nossa ministra. Nossa não é, porque os ministros que estão aí são ministros biônicos, são ministros do golpe, ela não, ela foi eleita. Ela foi eleita, isso mesmo, grande Nilma, começou as atividades de ações afirmativas na Federal, eu tive a honra de trabalhar com ela num projeto pela FAI, eu também sou formada lá em antropologia, na UFMG. E outro guerreiro aí, o mestre Léo, lá do Alto Vera Cruz, com a orquestra de Berimbau. Masa, tem que falar dessa mulher, porque é uma editora que tem mais de 30 anos aqui em Belo Horizonte, com escritores negros. Hoje nós temos outras, Nandiala, mas a Masa era a pioneira, a guerreira aí. Então, é dona Messês, candombi da Serra do Cipó. Bom, gente, essa aí é o nosso elenco atual. Pode mostrar mais, se você está gostando. Eu queria fechar, não, aqui já acabou um pouquinho mesmo. Eu mostrei umas fotos agora, agradecer cada integrante da Companhia Baobá, que tem abraçado. Nossa luta é intensa mesmo. E queria agradecer, deputado, por esse espaço aqui na Assembleia. eu acho que a gente tem que cada vez mais ocupar essa casa e falar das nossas questões. e eu queria, como antropóloga, poder não deixar de falar sobre o IFAM. Eu acho muito importante o IFAM. Ele tem feito vários inventários, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vários tombamentos no Brasil. E a gente precisa reconhecer esse nosso fazer artístico com os grupos de reinados, congados, samba de roda, capoeira, umbanda, todas essas manifestações de norte ao sul do Brasil. Eu, que sou uma profissional da dança, mas, se a gente for mapear, deputado, do norte ao sul do Brasil, a gente vai ver lá, no Pará, o Carimbó, a gente vai ver no Recife, o Maracatu, o Afoxé, a gente vai ver em Minas os nossos batuques, as nossas congadas, e, na Bahia, a gente vai ver o nosso samba de roda, e a gente vai ver em São Paulo, no Rio, o Jongo, o samba, o samba, escola de samba. Então, de norte ao sul do Brasil, nós temos as nossas manifestações culturais. E, para mim, particularmente, o meu corpo é uma forma de resistência. A gente resiste com o cabelo, com a pintura, com o vestimento. E o que eu quero com a arte? O que eu quero como artista? Então, eu sempre acho que, a partir do momento que eu escolho a música, eu escolho o poema, eu escolho a dança, eu escolho como eu quero me representar, eu estou querendo falar alguma coisa. Então, é obrigado. Axé Babá. Apresenta para a gente o pessoal da companheira. Então, gente, é que o deputado está pedindo para a minha... O pessoal tem que sair, então eu vou pedir às meninas, para todo mundo, vocês, para ficarem em pé aqui, por favor. Fiquem em pé, vamos apresentar aqui. E vamos fazer aqui também, rapidamente, a gente vai fazer a última coreografia, porque a gente tem que sair agora. Bom, vem para o meio aqui, é a Malu, não é? Malu é a nossa caçulinha aí. 18 aninhos na Balbá. Mayara Lourenço, aqui no meio. Maria Laura Menezes, o nosso maestro aí. Johnson, ensina. E o Gabriel ali também, na percussão. Tem uma pessoa sentada ali, que é o nosso tecladista, ele não está participando hoje, mas é o Valdir. Valdir Teclados. Uma ela teve que sair, a Mariana, a Mariana Cristina. Dentro da programação agora de 120 anos de BH, nós estaremos apresentando, sexta-feira, às 18 horas, no Centro Cultural Padeus Táquio. Dia 2, às 13 horas, no Mercado da Lagoinha. E dia 3, lá na Usina da Cultura. Às 13 horas também. Tudo isso na programação de 120 anos de BH. Por favor, prestigie a Companhia Balbá. Parabéns a todos os mestres e premiados dessa cidade. E a Xé Babá, com vocês aí, vamos encerrar agora só com a última apresentação, porque o pessoal estuda e tem prova agora. Então, vamos lá? A potência. Tá bom. Vamos lá. Música Eu vi mamãe Oxu na cachoeira Sentada na beira do rio Eu vi mamãe Oxu na cachoeira Sentada na beira do rio Colendo lírio, lírioê Colendo lírio, lírioá Colendo lírio, pai, feita o seu congá Colendo lírio, lírioê Colendo lírio, lírioá Colendo lírio, pai, feita o seu congá Eu vi mamãe Oxum na cachoeira Sentada na beira do rio Que eu vi mamãe Oxum na cachoeira Sentada na beira do rio Colendo lírio, liruê Colendo lírio, liruá Colendo lírio pra enfeitar o seu congá Colendo lírio, liruê Colendo lírio, liruá Colendo lírio pra enfeitar o seu congá Muito bem Então, agradecer a Júnior pelas palavras E também a companhia Baobá Que já, a Júnior já deu aqui pra gente A participação do grupo no 120 anos de Belo Horizonte Nós aprovamos também um requerimento aqui na Assembleia Relativa Pra uma reunião especial pro 120 anos de BH Então, nós vamos entrar em contato com vocês Às vezes vocês veem também quando nós marcarmos a reunião especial Muito linda a apresentação, tá? Parabéns Pessoal, então nós vamos passar agora pra Eva É você agora, Eva? É a representação nacional Então A Eva Evinha, a Eva Alves Pereira Que pertence ao A CONEM Congregação Nacional das Entidades Negras E está representando aqui a Cleide Hilda Que é a nossa subsecretária da Igualdade Racial Da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania A Cleide Hilda teve, foi o falecimento, né? Do pai dela Do pai dela A gente queria desejar, então, a ela aí Que fique forte aí na luta Os pêsames, né? Então, a Eva veio aqui representando Pois não, Eva? É, com orgulho a gente ir representando a nossa subsecretária E minha coordenadora nacional E ela mandou dizer o seguinte, Júnior, pra você O pai dela está encerrando a jornada dele hoje E partiu por um, mas a nossa ainda continua E ela falou que era importante isso acontecer aqui hoje Porque a gente tem que preservar E a luta continua Ela falou que se o pai dela fosse enterrado de manhã Ela estaria aqui hoje Porque o pai dela ensinou isso O pai dela é fundador de um partido na Leste Ensinou elas a luta contra o racismo E ela sabia que ele gostaria que ela estivesse aqui de tarde E ela mandou te dizer isso Que a luta continua Que o dele já encerrou e a nossa continua E mandou você prosseguir com a sua luta E é muito importante pra nós o Prêmio Zumbi Porque nós, o povo negro, somos invisibilizados o tempo todo Somos desumanizados o tempo todo O tempo todo tenta nos tirar a nossa cultura Os nossos saberes Aquilo que nós trouxemos dentro dos navios negreiros Onde nós fomos sequestrados E viemos aqui trabalhar de graça E construímos esse país no braço E quando a famosa abolição aconteceu Nós saímos com uma mão na frente e outra atrás Eles queriam dizimar a raça negra em 100 anos Mas pra quem eles trouxeram pra cá Sabiam lidar com a terra Com o ouro Com açúcar Sabiam lidar com saberes Com a tecnologia Quando você fala desse prêmio É a nossa ancestralidade Isso pra mim não seria normal Porque a gente trouxe isso da África Esse conhecimento Nós construímos pirâmides Eles preferem falar que foram essas terrestres Do que falar que foram os negros que construíram as pirâmides Então é muito difícil O negro aqui no Brasil Porque o racismo aqui é subjetivo e dissimulado Porque é o negro que é parado na porta Na hora que ele vai entrar em algum lugar por um segurança É o negro que na hora que vai entrar na porta de um banco Ela barra o branco e passa É o seu filho que você tem que ensinar Eu tenho uma filha Mas eu falo que ser pai de filho é uma dor Porque na hora que seu filho sai Você tem que ensinar ele Como que você tem que se proteger Na hora que a polícia vai te parar Meu filho para, não mexa Não jogue nada no chão Fala que você já está desarmado Porque a gente já é suspeito Meu sobrinho de 13 anos No dia que ele fez 13 anos eu ensinei ele Como ele tem que fazer na hora que a polícia reage Porque nós somos suspeitos para eles Porque isso é subjetivo Então o prêmio Zumbi é importante para nós Porque nos torna protagonistas E eu tenho muito orgulho, Júlio E eu te agradeço e agradeço ao Rogério De ter topado essa audiência pública Porque a gente tem que falar dessa importância Porque nós estamos sendo altamente atacados Porque o racismo agora ficou claro Nós tivemos políticas públicas Que garantiram os negros na escola Através das cotas E as cotas não é um favor Ah, as cotas As cotas é uma dívida Do governo brasileiro Com os negros Que trabalharam de graça nesse país E sustentaram esse país no braço As cotas vieram para corrigir um erro Que só quem faz universidade sabe o que é Quantos negros tem dentro de uma universidade Agora está diferente O FMG está colorido Mas é contra isso que deram o golpe nesse país Ninguém suportava O filho da empregada passando na faculdade Junto com o filho do patrão Eu lembro quando teve o golpe Eu estava em Brasília no dia em que eles votaram Um virou e falou assim Ô neguinha, você vai voltar para o seu lugar Eu ofereço o meu lugar onde eu quiser Posso ser até faxineira Mas eu sou com orgulho Porque eu quero E o meu orgulho de negra De minha ancestralidade E eu tenho muito orgulho das minhas avós Que foram faxineiras Que foram serviçais das cozinhas Para que eu hoje estivesse aqui Tenho orgulho de um pai Que teve quatro filhas e falou Eu vou fazer minhas filhas terem curso superior Para eu não passar por tudo que eu passei E meu pai era um policial militar E, claro, dentro da polícia Na época dele tinha racismo Hoje você já tem coronéis Mas ele falou Jamais Ser um policial Por que eu escolhi ser um policial? Eu não lembro disso Eu tinha filho e eu precisava criar Não tinha alfabetização E é contra isso que eu quero lutar E meu pai morreu Quando meu pai morreu há quatro anos atrás Ele falou Venci Minhas filhas terem curso superior Eu venci Eu consegui aquilo que eu almejei Na vida E é isso que a gente vai libertar Esse preconceito É pela educação E eles querem tirar justamente isso Porque sabem da nossa liberdade Agradeço ao Prêmio Zumbi Agradeço à Júnior Por essa luta dela Que eu sei que não é fácil Eu tive muito orgulho Porque você premiou duas pessoas Que eu amei muito Que eu lutei muito Para elas serem premiadas Sara e Macota Selinha Sara porque eu sei O quanto ela lutou Para estar aqui E minha Macota A minha Macota Está travando uma luta Nesse país Quanto à nossa Quanto à intolerância religiosa Desculpa, mestre Eu preciso pedir bênção Porque eu fico muito agitada E gosto de falar E esse gabinete Eu tenho muito orgulho De estar nele Que através dele Muitas pessoas estão chegando Através de nós E estão chegando a nós Descobriu que a gente Está junto nessa luta E eu estou com muito orgulho Disso De estar participando Desse gabinete E poder estar travando Essa luta na sociedade Contra a intolerância religiosa Contra o genocídio Da juventude negra Contra o feminicídio Que a maioria das mulheres Que estão sendo assassinadas São negras E eu tenho muito orgulho De você, Júnior Tendo nos procurado E esse gabinete Está aberto para isso Para fazer essa defesa E a partir de hoje A gente está aqui junto E eu agradeço muito A vocês Por estarem aqui hoje E que o Prêmio Zumbi Continue cada vez mais Com apoio Com estrutura Nós apoiamos a Júnior Que é uma luta solitária E é isso que eu peço A todos vocês A companhia Baobá Linda Me deu vontade De sair dançando com vocês Se a gente mexer na cadeira Porque isso é A nossa ancestralidade É o nosso povo santo É isso Eu, filha de Emanjá Conxangô Da casa de Ricardo Pai Jacó Do Oriente Tenho muito orgulho De ver a Júnior hoje Uma mulher negra Fazendo esse prêmio Nessa cidade Em nome da minha secretária Que está nos representando Lá nessa secretaria Na Sete Pá Que eu sei E a luta dela Em nome da Cleide Eu agradeço Por estar aqui Cleide também Foi premiada E nós também Vamos lançar lá O nosso plano estadual De promoção De igualdade racial Viu, secretário? Nos aguarde Foi determinado Na conferência Porque esse governo É assim A gente vem para mudar Quando esse partido chega A gente chega É para mover As estruturas mesmo E a gente sabe O quanto é difícil E a gente Não adianta Nós não vamos nos calar Ninguém vai calar O povo negro Não adianta vir Pessoas racistas Como está na moda agora Querendo se candidatar A presidente Que nós estamos na luta E nós não vamos deixar Chega de preconceito Chega de racismo Recuar, não E queremos mais prêmios zumbis Aqui no Brasil Mais Muito mais Porque o povo negro merece É um direito nosso É a nossa ancestralidade É a nossa cultura Comunidades tradicionais E a gente está defendendo isso Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Deputado Rogério Corrêa Muito bem, Eva Obrigado aí também Mandar novamente Um abraço aqui Para a nossa Subsecretária Que não pôde estar aqui hoje Por razões que já colocamos A gente quer mandar para ela Um grande abraço E desejar também Felicidades E que ela O passe desse momento difícil Foi a perda do pai Nós vamos passar agora Para o mestre Conga Que é um dos fundadores E membro Da velha guarda Do samba de Belo Horizonte José Luiz Lourenço Lembrando Mestre Conga Que nós vamos ter Amanhã Uma homenagem ao samba Na Assembleia Relativa Estão todos convidados É uma reunião especial Deputada Marília Campos E vou fazer uma outra propaganda E um convite Que eu recebi agora Do samba também Nós vamos ter uma roda de samba Com a Aline Calisto Vai ser no domingo Às 17 horas Dia 3 3 de dezembro Próximo domingo É lá no No acampamento Do MTD Na rua Pedro Lessa 435 Perto ali Na rua Pedro Lessa Da PPL Da Pedreira Prado Lopes E a Aline Calisto Vai lá cantar É um movimento de ocupação De Sem casas Então quem quiser Ver a Aline Calisto lá Para ver uma boa roda de samba Não é, Mestre Conga? É comigo mesmo Então com a palavra aqui Mestre Conga, por favor Eu estou até sem jeito Para falar Porque eu não Eu não sei falar bem Quando vejo essas Palavras bonitas assim E eu fico entusiasmado Mas eu só queria Agradecer e seguir a mesma linha Que da colega Que a Evinha Porque realmente Deputado Rogério Corrêa Falar de De você Vai pedir Porque eu sou mais velho Que você Falar de você Deputado É desnecessário Porque eu já sei E venho há mais tempo Vendo a sua luta Pelos menos favorecidos E também Pela cultura Pela cultura Que você sempre Está se Batendo em favor Da Da nossa cultura Da raça negra Então Eu te agradeço Por isso E E mais Eu queria falar Para você É bonita essa raça negra Não é Com todo sofrimento Mas nós somos bonitos Então é isso E eu Parabenizo A Companhia Baobá Através da Júnior Bersolino Porque realmente Precisava De ter uma companhia Um povo Que realmente Falasse E Apresentasse As danças Através da Cultura Afro-brasileira Então Esses Prêmios Que eu já também Já fui agraciado Com esse prêmio E a gente Ficamos muito Satisfeitos De ver Por que não dizer Até honrado Porque É uma É um troféu Um prêmio Que exalta Não só Não só a A nossa raça Mas aos nossos negros A nossa Autoestima Porque Realmente A gente se sente valorizado E tinha que ter alguém Para idealizar E para E para Criar esse prêmio Valorizando A cultura negra Através desse prêmio Então Eu fico muito Agradecido E agradeço Também Ao deputado Rogério Corrêa Por nós Estamos aqui É Nessa solenidade Através dessa Igreja Assembleia Legislativa Do Estado de Minas Gerais E no mais Agradecer A esse público Porque Dizem que quantidade Não é qualidade Mas esse público Que veio aqui Nos prestigiar E Que Também admira Luta pela cultura E admira Admira A nossa Luta O nosso movimento Afro-brasileiro Porque Nós Realmente Merecemos Porque Sofremos muito Quando eu falo Dos nossos ancestrais Que sofreram Eu também Eu me lembro Eu me sinto Como se estivesse Junto com eles Sofrendo Porque comecei A minha luta Aqui também Fim de pais E mães analfabetos Sofremos muito Nós éramos do tempo Fomos do tempo Que ainda Branco pintava De preto Do rosto de preto Para poder apresentar Na televisão A televisão É bem mais nova Do que nós E eu com 90 anos Vocês sabem Essa Então é isso E mais Quero agradecer A todos vocês A Assembleia Ao nosso deputado Que Eu sei muito Que Eu acompanho Alguns Alguns trabalhos Seus Deputado Através Até de meus netos Que são seus admiradores Não dá nada Na região da Pampulha Já viu Muito obrigado E viva a raça negra brasileira Viva Muito bem Mestre Kong E viva o samba Isso aí Samba quer dizer Dá Samba quer dizer Dá Barra Quer dizer Receba E com muito orgulho Que eu sou sambista Muito bem Mestre Kong Não vai ter uma palhinha Para nós Uma 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 poema Eu poderia só Falar uma coisinha Mas eu não sei Eu estou assim Até meio Estou emocionado Mas Eu poderia dizer Deus Onde estás Deus Onde estás Que não responde De cá Soa Os Em que mundo Em que estrela Tu te escondes Ebuçado Dos céus Há dois anos Te mandei o meu grito Quem vão Morre No infinito E a barra Minha garupa Sangra Dorporeja Quando o chicote Do cimundo Adeja O teu braço É eternal Minhas irmãs São belas São ditosas Dorme a asa Nas sombras Voluptuosas Dos arães Do sultão Ou no doce Dos brancos Elepantes Embala-se Coberta De brilhantes Nas plagas Do hindustão A Europa É sempre Europa Gloriosa A mulher Deslumbrante Caprichosa É Me dê um branco Aqui, meu gente E vou ficar por aqui Porque eu estou De ela Castro Alves Quem está jamendo Negro Carro de boi Carro de boi Gêmeo Quando quer Negro Não Negro Gêmeo Porque apanha Apanha Para não gemer Gêmeo Na minha alma Alma do Congo Do ninja Da Guiné Quem está gemendo Negro Ou carro de boi Salve Solan Trinade Muito bem Viva Castro Alves Também Também quer declamar Castro Alves Então vai Declama para a gente Claro Deputado Pois não Mestre Congo Porque eu estou Com muito compromisso E eu queria pedir licença Pois não Muito obrigado Eu vou esperar Amanhã 20 horas Tem aí a comemoração do samba Bom Dia do samba Mestre Congo É o dia do samba Muito obrigado Realmente o Mestre Congo A gente é um grande parceiro E eu gostaria E quero declamar esse poema Porque a gente sabe Que através do corpo O negro vem resistindo A gente sabe da história De escravidão Que tem no Brasil E como que foi difícil Toda essa história E como que o movimento negro O negro vem resistindo Com esse corpo Através da literatura Eu não podia deixar de lembrar Aqui a Bidias Nascimento Com o teatro negro A imprensa negra Na história do Brasil Que teve um papel Muito importante O próprio samba Com a tia A tia Ciata A capoeira E são muitas manifestações Do norte ao sul do Brasil Onde o negro vem resistindo A própria literatura Então, assim, eu vou declamar um poema Da Conceição Evaristo E a Elisa Lucinda Também é outra mulher Que é danada Bom, acho que essa Da Elisa Lucinda Vai ser mais pertinente Que negra linda De olho verde ainda Olho de veneno e açúcar Vem negra Vem ser minha desculpa Vem que aqui dentro ainda te cabe Vem ser meu álibi A minha bela conduta Vem negra exportação Meu pão de açúcar Eu monto casa pra você Mas ninguém pode saber Entendeu meu dendê Minha tonteira Minha história contundida Minha memória confundida Meu futebol Entendeu meu gelol Rebola meu bem querer Que eu sou seu improviso O seu karaokê Vem negra Sem eu ter que dizer nada Sem eu ter que me mexer Em mim Tu esquece Tarefas Favelas Senzala Nada mais vai doer Sinto o cheiro doce Meu dendê Meu maculelê Vem negra Me ama Me colore Vem ser meu floclório A minha tese de negro malê Imagine eu ouvir tudo isso Com calma E sem dor Já presa A esse ex-feitor Eu disse Seu delegado E o delegado Piscou Eu procurei o juiz E o juiz Insinuou E decretou Pequena pena Com cela especial Por ser esse branco O intelectual Eu disse Eu disse Seu juiz Não adianta Barbaridade Genocídio Opressão Nada disso Se cura Trepando com uma escura Ó minha máxima lei Deixa de asneira Porque não vai ser um branco Mal resolvido Que vai libertar uma negra Esse branco Está fadado Porque não vai ser Com lábia de pessoa O do oprimido Que vai aliviar o meu passado Olha aqui Meu senhor Tu te lembra Da casa grande E eu Eu Júnia Bertolina Eu me lembro Da Cezala E vamos juntos Sinceramente Escrever uma outra história Eu digo Repito E não minto Vamos passar Essa história limpo Porque não vai ser Dançando samba Que eu te redimo Ou te acredito Não insista Não invista Meu nojo Meu engodo Minha lavagem cultural Porque deixar de ser racista Meu amor Não é comer uma mulata Elisa Lucinda Muito bem Forte, não é, deputado? Esse é forte É forte, mas é lindo E junto com Castro Alves O navio negreiro Dos poemas Mais um dos livros Mais vendidos Da literatura brasileira Bem lembrado aqui Pelo nosso sambista É orgulho de ser negro Isso aí Muito bem Bem, pessoal Tem alguém ainda aqui Que está com a gente Queria também fazer O uso da palavra Que está na plateia Nós vamos passar Para essa etapa E vamos fazer a finalização Alguém gostaria? Fique à vontade Aí você vai ver que o nosso samba tem dene Aí você vai ver que o nosso samba tem dene Tem muita ginga Tem muita ginga Muita alegria Tem também muita mandinga No meio da brincadeira O samba é o irmão mais novo da capoeira O samba é o irmão mais novo da capoeira Tinha que dar uma palha Tinha que dar uma palhinha para a gente no final Pessoal, então eu queria agradecer a presença de todos e todas que vieram aqui Nessa tarde de quarta-feira Alegrar aqui com a cultura também Dos negros A cultura afro que tanto contribui para a formação do nosso país, das pessoas Foi uma tarde muito agradável Então agradecer mesmo a presença de cada um E reiterar que é fundamental que o povo todo, a humanidade, fique livre de preconceitos Hoje nós discutimos aqui a consciência negra Reiteramos que a consciência negra é também a luta contra o racismo, a luta contra o preconceito E os preconceitos infelizmente existem em nossa sociedade E apenas tomando conhecimento da cultura, do significado de cada raça, de cada religião, credo De cada opção que se faça É através disso que nós vamos, e do conhecimento, é que nós vamos rejeitar o preconceito E vamos unir mais a nossa sociedade, tornar uma sociedade mais humana E mais fraterna, mais igual Então foi muito bom a gente conviver aqui hoje com esse tema, aqui na Comissão de Cultura Então agradecer, viu, a Dora Agradecer o mestre Conga, que já foi um pouco mais cedo A Eva, a Júnia e a Sara, que compuseram a mesa conosco Pois não, Dora A emoção é muito grande Mas eu não posso deixar de falar Júnia Bertolino é uma das pessoas que o nosso projeto, o projeto Meninas de Dora Ele não tem... Ajuda, Júnia, fala, ajuda a professora Ele não tem sustentabilidade Desse 50 patrocínio, desses 50 anos Hoje tem... Mas essa moça Ela teve uma época Que a situação estava tão difícil Ela tirou o dinheiro que ela tinha reservado E apoiou, e sempre apoia o projeto Quando eu fui receber o prêmio, eu falei assim Meu Deus, que emoção, porque é força Da força para a gente continuar a luta Porque a luta não é fácil Quando a gente vai para as escolas, para os presídios Igual ele está falando da Pedreira do Prado Lopes Aglomerado da Serra Mas eu fico muito feliz quando a gente encontra uma menina Quando a gente encontra uma família, às vezes, esperando a gente em algum lugar Você ajudou minha mãe na cadeia Hoje eu quero ser igual você quando eu crescer Hoje a minha mãe trabalha na PUC Então é muito emocionante E a Júnia é uma das colaboradoras O sonho que eu tinha O Palácio das Artes foi construído pelo nosso povo O povo negro E, infelizmente Agora melhorou muito Mas é assim Tem meninos, tem pessoas que nunca entrou no Palácio das Artes Eu tinha o sonho de montar um salão dentro do foieiro do Palácio das Artes E através da Júnia Bertolino Com essa resistência, essa luta Porque não é fácil Não é Júnia? E foi muito emocionante, foi muito bom Muito obrigada a essa casa Muito obrigada, deputado Porque para nós é muito importante Quando alguém levanta essa bandeira Que é realmente É resistência mesmo, não é Júnia? Muito obrigada Obrigada, meninos Obrigada a todos Muito obrigada E feliz Natal para todos, gente Pois não Júnia Bom, eu queria, só lembrando Que nós estivemos Eu estive, a convite da Dora Num projeto dela no presídio Eu não lembro mais Eu sei que a gente esteve no feminino ali, no orto A gente teve um ali também No Instituto Agronômico Mas um dos presídios que, em Bicas Que eu estive lá Eu também me emociono, sabe, gente? Porque eu sou arte educadora Eu acredito muito Sempre refletindo O que eu quero com a dança Então eu acho que a cultura No nosso país Ela é uma grande alavanca De melhoria De conscientização De mudança De tirar os nossos jovens Da drogas E um trabalho de arte-educação Em 2000 eu trabalhei na pedreira Prado Lopes Um trabalho muito bonito lá De dança com jovens E aí, num desses presídios Que eu fui fazer um trabalho com a Dora Cabileireiras Aí chegou uma moça E falou comigo Nossa, Júnia Você está lembrada de mim? Eu falei, meu Deus Eu tinha mais dez anos Era uma menina Que eu dei aula E ela começou E falou Sabe esse passinho Que você me ensinou? Tá, tá, tá Nunca esqueci, Júnia Sabe? Então a gente Não tem ideia O poder da arte-educação Sabe? A gente, às vezes Com A coisa mais simples Que a gente sabe fazer Que é Trabalhar a cultura Trabalhar a dança E falar, olha Os jovens se iludem muito Achando que Ah, eu quero virar Eu quero ser famoso Eu quero dançar Eu quero ser cantor Eu quero Mas, assim, a arte Ela tem uma coisa Muito importante Que é fazer bem para a alma Sabe? É a questão da cidadania Da altivez Sabe? Da motivação De querer ser melhor De crescer E eu trabalho Com arte Com educação Nesse intuito Então eu lembro Que eu tive esse testemunho Mais de dez anos Sem ver essa menina Que eu dei aula Na Pedreira Prado Lopes Ela estava presa E ela falou Que nunca esqueceu Então é isso, deputado Sabe? Para a gente É muito importante Estar aqui Dentro da Assembleia Para a gente Poder falar Dessas nossas Manifestações Das políticas públicas Para a comunidade negra E desses exemplos Maravilhosos de vida Obrigado a cada um Que esteve aqui também Obrigado a essa casa Por nos receber Através do deputado Rogério Corrêa Obrigada a cada premiada Aqui A Dora Alves A Sara Santos A Eva Representando A Cleide Hilda Ao mestre Conga E cada um aqui Do elenco Da Companhia Balbar Porque a gente sabe Que quando a gente Faz essa cultura milenar Que é um ritmo africano Uma dança africana A gente está saudando Os nossos ancestrais E a gente está falando Para os nossos jovens Olha como é que é lindo A nossa cultura negra A nossa cultura afro-brasileira Eu gosto do piano Eu gosto da música clássica Eu gosto do balé Eu gosto de um tanto de coisa Mas eu gosto Da minha manifestação cultural negra Axé Muito bem Ô Júnior Sempre bem-vindos E bem-vindas aqui Infelizmente nós Não fizemos no Brasil Ainda uma reforma política Que precisa ser feita De forma aguda O parlamento brasileiro Hoje Bem como a política Mas o parlamento Era para ser expressão E a cara do povo brasileiro O parlamento Não é a cara do povo brasileiro As universidades Também não são Era uma cor bonita agora Mas muito menos Do que merecia O nosso parlamento Não O parlamento É ultrapassado O nosso parlamento É de brancos De ricos De homens O nosso parlamento Não tem praticamente mulheres Não é só da Assembleia Legislativa Não Estou falando Do parlamento brasileiro A Câmara Federal Pior ainda Não tem mulheres Quase Negros Negras Nossa Senhora Conta-se no dedo Nós praticamente Não temos jovens Então nós temos um parlamento Que é a cara Das elites brasileiras E é por isso Que um parlamento Desse é capaz De tirar uma presidenta Que teve 54 milhões De votos E colocar Um presidente corrupto Que não sai de lá Porque negocia Com parlamentares Emendas Que gasta bilhões Para se manter no governo Um governo Que acaba com a verba De saúde E educação Congela por 20 anos E que aquilo Que nós suamos Para conquistar Que é a presença De negros Na universidade Através de cotas E também Através do ProUni Através do Fies Que vai se terminando Com a política Que está sendo adotada Vai excluindo Novamente Os pobres E dentre os pobres Principalmente Os pobres negros E os jovens negros Que sofrem De genocídio Que são reprimidos E o parlamento Simplesmente finge Que isso não acontece Vocês são bem-vindos Aqui Bem-vindas Mas fundamentalmente O que nós temos que fazer É uma reforma política Nesse Brasil Para dar ao Brasil Um parlamento Que o povo mereça Que tenha lá O povo representado O que nós temos São na maioria latifundiários Mas não temos Trabalhadores rurais Temos donos de escola Mas não temos professores Nós temos a elite Representando o Brasil hoje E é por isso Que o país tem passado A vergonha Que tem passado Com o parlamento Que tem E não deixam De forma alguma Que se faça Uma reforma política Onde tenha Representações De negros De mulheres De índios Onde cada qual Possa estar ali Também representado O parlamento brasileiro É nesse sentido De um vexame E é um vexame Maior Quando se atrela Aos interesses Das elites E aprova Além do congelamento De 20 anos Da verba da educação Saúde e segurança A prova em seguida Uma reforma trabalhista Que o negro Já recebe Muito menos Do que o branco recebe Já tem muito menos Emprego Do que o branco tem Se for mulher E negra Ainda pior Porque a mulher Também recebe menos E a mulher Também Tem menos emprego A mulher negra Nem se diz E o parlamento É capaz De aprovar Uma reforma Trabalhista Para prejudicar Ainda mais Os trabalhadores O que fará Com que os negros Que nunca se fez justiça A eles no Brasil Tenham ainda Um sofrimento Maior do que O conjunto Dos trabalhadores brasileiros Pior ainda Além disso Aprovam Agora A terceirização Generalizada Do trabalho No Brasil E os terceirizados Outro dia No Facebook Um chegou A escrever No Facebook Que achava Que esse negócio De cota Era mais ou menos Como você está Na fila Duas horas E depois vem alguém E fura a fila Na frente Furar a fila Para ele É o negro Que furou a fila Esquecendo Que o negro Nunca pôde entrar Na fila Porque era para ele Proibido E nunca foi feito Justiça Em relação a isso Então essa é a sociedade Que nós estamos vivendo E que agora Querem fazer a reforma Da previdência E acabar com a aposentadoria Quem vai mais sofrer com isso? Claro que são os pobres Dentre os pobres A maioria dos pobres São negros A maioria dos negros São pobres Procure no poder judiciário E vai ver se tem Negros em quantidade Que reflete A sociedade brasileira De forma alguma Quase não se acha No Ministério Público Então a nossa sociedade É uma sociedade elitista Por isso é que vai permanecendo Essa problemática Do racismo e do preconceito Então quando vocês vêm aqui Vocês só engrandecem O nosso parlamento A presença de vocês Mas tomara que venham agora Para ficar Venham para permanecer Para aprovar as políticas públicas Para mostrar Que o Brasil Precisa muito avançar Então quem agradece Somos nós A presença suas aqui Que insistem Em vir Em reivindicar E em lutar Num espaço Que infelizmente Não é o espaço E não é a cara Do povo brasileiro E do povo mineiro Como necessariamente Deveria ser Então a luta de vocês Da insistência É que nos engrandece Nós é que temos que agradecer A vinda de vocês aqui Ok? Muito obrigado Três livros Para distribuir Você trouxe três livros Para distribuir? Ah, nós vamos fazer A distribuição aqui Então, pessoal Eu queria agradecer Então a presença De cada um E cada uma Esperamos que A gente possa ter contribuído Aí também Com a TV Assembleia O pessoal conheceu Um pouco da cultura negra Da luta dos negros No Brasil E que a gente contribua Para que preconceito Seja uma palavra No futuro Extinta Do nosso vocabulário Um grande abraço A todos Cumprida a finalidade Da reunião A presidência Agradece A presença Dos parlamentares Dos convidados Do público presente Convoca os membros Para a próxima reunião ordinária Do público